Se tu estivesses no paraíso com um gajo machista e misógeno e 7 modelos escolhidos a dedo, o que é que tu farias? Deixa aí nos comentários, faz favor. Porque durante 3 semanas estamos isolados numa ilha paradisíaca em Koh Samui e se tiveres com o em chão, Koh Samui, onde tudo o que temos são os nossos corpos, câmaras e uma casa de 30 milhões. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vlog. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. E hoje vamos fazer um tour pela minha casa na Tailândia. E aproveito para dizer já que todos os vlogs que eu filmar aqui na Tailândia e que saírem, eu vou estar a dar 100€ todos os vlogs a um comentário que esteja subscrito no canal e que comente o vídeo. Portanto, aproveita já este vídeo para deixares um comentário aqui embaixo, subscreveres, ativares as notificações e vamos escolher, passado 24 horas, o vencedor dos 100€. E vamos afixar o comentário que ganhou para vocês saberem quem é que ganhou. Vocês não estão prontos para esta casa. Esta casa é ridícula, estúpida. De longe a melhor casa onde eu já estive. Também o aluguer, digo já, não foi nada simpático. Esta merda foi pesadíssima. Porquê? Não só porque a casa é gigante e tem montes de espaço e divisões e merdas, mas porque temos uma equipa de chefes a trabalhar na cozinha. Temos uma equipa de empregados e empregadas a fazer toda a arrumação e manutenção dos quartos. E temos também uma pessoa na equipa que nos ajuda a encontrar os sítios para ir, que contrata pessoas se a gente precisar de um DJ para fazer aqui um pequeno convívio. Arranja. Nós estamos muito bem orientados com esta casa. Vamos começar aqui pelo hall da entrada. Nós alugámos dois carros. São Toyotas Fortuner. Digo-vos já, odeio este carro. E também odeio conduzir na Tailândia. Porque tu na Tailândia conduzes à esquerda. E conduzir à esquerda atrofia para caralho este cérebrozinho que eu tenho aqui dentro. Mas já me começo a habituar, minimamente, já me começo a habituar. E já agora, eu sei que no vídeo do Numeiro, eu sei que vocês disseram que eu parti um espelho. Não, não. Vocês podem ver, o espelho está intacto. Não há nada no espelho. Zero. Não aconteceu nada. Ou seja, eles ouviram uma pedra a cair, ou o que é que foi, ali atrás. Eu disse-lhes que foi uma pedra que caiu. Mas os gajos estão a dizer que eu bati com o espelho. Porquê? Porque eu sou dos carros, eu gosto de conduzir carros. Então eles querem-me foder. Mas é mentira, era só uma pedra, pessoal. Não acreditem em tudo o que dizem. Pessoal, uma curiosidade muito interessante aqui na Tailândia, é que o pessoal adora tuning. Vejam só este Honda Civic. Não, Honda Civic não. Honda Accord VTI. Vejam só este spoiler da Voltec. Freestyle Racing G-Tailand. Mano, esta merda vai cair. Acredita que isto vai cair, mano. E os gajos metem sempre cores bem malucas, tipo roxo, laranja. Eu sei que sou um bocado culpado a falar disto, não é? Porque eu tenho carro roxo, tenho carro verde, tenho essa merda toda. Mas eles aqui têm uma cultura de tuning muito pesada. Ok, agora vamos avançar aqui para a entrada da casa. Aqui no início, pronto, temos um lagozinho. Vamos ver os peixes, vamos ver os peixes. Quem é que gosta de peixe? Deixem aí nos comentários. Uh, fugiram logo. Ah, são bem lindos. Epá, não sei o nome deste peixe, mano, mas este peixe é asiático e é raro. Logo aqui na entrada vocês têm uma porta de 4x4 gigante que nos dá a entrada então aqui para o nosso hall. Aqui no hall, se me deixarem fechar esta porta, fecha sozinha? Mais uma feature, esta porta fecha sozinha. Aqui temos uma casa de banho de apoio aqui no hall. Logo a seguir, temos aqui a sauninha que eu ainda não experimentei, mas tenho que experimentar. Tenho que fazer uma sauninha, ainda não fiz. Deste lado, temos o ginásio e no ginásio está bastante bem composto com halteres e os halteres vão até ao peso 25, o que é muito bom para treinares peito, ombros, tens mais do que precisas aqui. Temos um banquito e depois temos uma bicicleta, alguns pesos de apoio ali. E aqui têm águas logo, ou seja, infinity. Pá, aprendam um bocadinho com os tailandeses que metem água fresca todos os dias no ginásio. Agora vou-vos revelar uma parte muito interessante desta casa. É um clássico, em vivendas, diria, nos Estados Unidos principalmente. Eu nunca tive, mas pronto, é a primeira vez que estou a ver isto e é engraçado. Temos um trampolim, rapazes. Podemos fazer montes de coisas com esta merda. Partir o pescoço, fazer vídeos promocionais, chamar a atenção com raparigas a saltarem aqui. Parece-me bem. Fim de agora, a este lado, temos o meu quarto. Este aqui é o meu quarto. Os quartos são impecáveis, as camas são bem da confortáveis. Eles todos os dias vêm cá arrumar as camas. Lavam a roupa todos os dias, passam a roupa todos os dias. Já tenho aqui um bocadinho da roupa passada. O que é muito fixe, porque eu usei esta roupa há dois dias. Já está pronta. Casa de banho. Agora aqui na casa de banho é bastante espaçosa. E eu acho que já tinha falado num vlog que eu gosto muito destas cabinhos dos grandes e altas, para eu ter espaço, porque eu sou um gajo alto. E odeio cabines muito fechadas. Então, isto é perfeito para mim. Agora vamos aqui ao meu mini terraço privativo, onde temos um banquinho e um hot tub. Ah, não é hot tub, é uma banheira, vá. Mas pronto, aqui também está sempre calor, não precisas de um hot tub para nada. Mas já, acho que nunca vou usar esta merda. Nunca vou usar, até porque eu não vou beber. Ok, depois descemos. Antes de irmos aqui à melhor parte, que eu sei, é a piscina. Vamos aqui à cozinha. E a cozinha está muito bem composta por uma equipa, primeiro, profissional, super profissional. Eles servem aqui o pequeno almoço. E almoço e jantar. E há aqui uma curiosidade, também, sobre este frigorífico. O André veio aqui às 3 da manhã, com sede. E veio aqui, ao frigorífico, e deparou-se com o quê? Com a presença de um rato, em cima do frigorífico. Mas pronto, acho que era um rato amigável, ainda não fez mal a ninguém. E pelo menos só sai quando não está ninguém, portanto, menos mal. E aqui fica a nossa sala de convívio, que é onde nós passamos a maior parte do tempo. Se não estivermos ali na piscina, vamos estar aqui. Agora, se me perguntarem se vamos jogar bilhar. É pá, eu acho que ninguém vai jogar esta merda, nunca. Só se estivermos muito bêbados. Coisa que eu não vou ficar pela terceira vez. Não vou beber, aqui na Tailândia. Mas pronto, temos aqui uma mesa, caso quisermos pôr as bolas no buraco. Temos aqui o Mendes a fazer uma sessão fotográfica, para ver se conquista ali a Jéssica. Depois temos aqui o sofá. Está aqui um sofázinho bastante confortável. Em princípio, vamos estar a fazer um podcast. Em princípio não, vamos fazer um podcast. Só que ainda não sabemos se vai ser aqui, nesta zona, ou se vai ser em outro sítio qualquer. Mas acho que isto é um grande sítio, porque temos a vista do mar. E temos um grande sofá para toda a gente estar confortável. E acho que vai ser muito fixe. Fiquem atentos para este podcast. Agora, chegou a melhor parte. A nossa Infinity Pool. Infinity, já vos disse, vocês não têm uma Infinity Pool. Eu moro aí, e eu provei. Não é uma Infinity Pool. Isto é uma Infinity Pool. E eu não quero ser má onda, não quero ser má pessoa, mas isto é uma Infinity Pool. Diferenças, estão a ver as diferenças? Obras, mar. Temos espreguiçadeiras à vontade, espreguiçadeiras na água. Temos ali uma zona de um bar de piscina. Aquele bar de piscina, nós geralmente contratamos um barman para alistar. Ele fica ali a servir coquetéis ao pessoal, tudo o que quiserem. E essa é muito fixe. Depois, aqui nesta zona, temos a nossa mesa de jantar. Que é onde geralmente nós tomamos as nossas refeições. Pequeno almoço é sempre na cozinha. Almoço, jantar, lanche, é sempre aqui. E há. É isso. Depois, se viermos aqui para esta zona aqui de baixo, temos aqui um bocadinho de jardim. Com umas palmeiras, com coques a nascerem. Pranchas de paddle. Nós ainda temos que experimentar estas pranchas. E lá em baixo, ali, fica o mar. Certo? Mas querem saber uma curiosidade? Também é interessante. Sou o homem das curiosidades, já dá para perceber. Esta merda, durante o dia, a maré, vaza de tal maneira que vai para trás, tipo, quase meio quilómetro. Depois, ao final da tarde, esta merda enche até aqui. Literalmente, até aqui. Enche até aqui. Não percebo. Crazy. Um bocado assustador até. Se houver um tsunami. Acho que fomos todos com o caralho. Agora, para vos explicar a eficiência aqui do serviço em casa que nós temos. Por exemplo, agora, neste momento, estou a gravar. Estou precisar de energia. Quero um café, certo? Dois? O André bebe bué café, pessoal. Mesmo bué. É só chegar aqui, falar com a Apple e pedir com jeitinho. Apple, pode-me fazer mais dois cofé-lates, iced? Claro. Muito obrigado. E aí ela é a pessoa mais bonita na Tailândia. É a Apple. Muito obrigado. Muito obrigado. Isto é bué da bom, pessoal. Ou seja, este é o serviço que nós temos aqui em casa. Vamos então agora apresentar as pessoas que estão aqui a morar connosco, para vocês terem uma ideia dos camaleões que para aqui andam. Vamos começar pelo primeiro e único macho que está aqui sem ser número. Mano, qual é que é a ideia de ter juntado tanto gajete nesta casa, tipo na Tailândia? Você acha que ia dar um conteúdo engraçado? Infelizmente está a chover neste preciso momento, estamos a lá com chuva. Não é a melhor altura para vir para cá, mas acho que vamos fazer um conteúdo engraçado. E é isso, eu já não tenho YouTube. É pena. Mas não se preocupem, ele vai aparecer aqui e portanto... Está feito. Está feito. É isso, é o canal do Ruivo. E começou a chover, não vos atualizei, mas começou a chover. Portanto, pá, vamos ter dificuldades em fazer a thumbnail deste vídeo, mas vamos ter que sacar na mesma. Vamos embora. Ok, vamos começar aqui pela primeira pessoa. Apresenta-te, Carol. Olá pessoal, sou a Carol Veiga, tenho 24 anos e sou de Santa Maria da Feira. É de Santa Maria da Feira. E eu sei que vocês não sabem, mas lembram-se dos vlogs no México, desta personagem aqui. Eu posso seguir! Ele é de Santa Maria da Feira, portanto eu tenho um carinho gigante por Santa Maria da Feira. O que é que tu gostas de fazer nos tempos livres? Gosto muito de treinar, gosto de ler e gosto de me divertir muito com os meus amigos. Gostas de treinar? Adoro. Rapazes, deixem nos comentários se realmente o treino dela está aprovado ou não. Voltinha. Eu acho que está aprovado. Paraí, tu ganhaste o melhor peso de alguma coisa, não foi? Já, ganhei o melhor peso de Santa Maria da Feira. Ganhei o melhor peso de Santa Maria da Feira. Eu não tenho, eu juro-te, eu não sei porquê, eu não tinha conhecimento disso, só soube a partir da Mariana e da Ana Rita Abrantes já. Nenhum ganho o melhor peso quando já lá estavam no México, ou seja, eu acho que tenho um olho para o melhor peso, sempre. Sempre. Isso é bom, isso é uma qualidade. Última pergunta. O que é que tu esperas retirar desta viagem? Primeiro de tudo, eu acho que vamos fazer imenso conteúdo, não é? E uma troca de energias. Troca de energias? Carol, fala-nos um bocadinho mais sobre as energias, ok? Para já, diz-me se as energias estão boas aqui. As energias estão top. Estão? Estão. De toda a gente? De toda a gente, não. Pronto, é isso. As energias estão boas. Esta é a Carol. Está aqui o Insta dela. Vamos lá seguir. Estamos aqui no meio da apresentação das pessoas. E eu reparo que estão ali três pescadores na nossa costa. Vejam só ali ao fundo. Devem estar à procura do peixe que eu meti no story no outro dia. Não, mas isso é bué da linda. Pessoal, tipo, vejam só esta vista. Ok, ok. Eu aceito que a vista da minha casa, na Infinity... Ah, bem, tem o comboio, tem... Há pessoas que gostam de ver comboios. Tem páginas de Trainspotting. Estão a ver? Isto existe. Ou seja, a minha vista é muito boa para algumas pessoas e muito má para outras. Mas esta vocês não se podem queixar. Olha só. Vês o quê? Palmeiras. Vês o quê? Parecem brócolos gigantes. Olha só. Para isto, só verde, azul, desde que não haja um tsunami... Estamos tranquilos nesta casa, meus meninos. Pois é, percebes, mano? É muita skill, entendes? Ok, estamos agora aqui com duas moradoras da casa. Estamos com a Índia e com a Salomé. E nada melhor do que jogar um jogo de bilhar para nos apresentarmos. Vocês sabem jogar isto, não é? Minimamente. Claro. Salomé, vamos começar por ti. Fala um bocadinho sobre ti. Sou Salomé, tenho 24 anos. Sou de Coimbra e sou balança. Ok, acreditas nos signos, então? Ué. A sério? É, estamos em lua cheia agora. O que é que significa isso, estarmos em lua cheia agora? Estamos fedidos. Porquê? Muitas emoções, temos notar em caranguejo. É, influenciamos o estado de espírito. Ou seja, estamos fedidos por causa de lua cheia. Ok. Índia. Então, o meu nome é Índia, tenho 27 anos. Adoro animais, tenho uma pitô em casa. O que é que vocês esperam retirar desta viagem? Bom conteúdo, relaxamentos. Vocês não têm medo? Estarmos com câmeras 24 sobre 7 é que isto vai começar a aquecer. Isto é só o início. Eu tenho medo dos insetos. Ou seja, tu adora os animais e ela tem bem medo. Ela também adora. A nossa amizade funciona muito bem porque gostamos as duas e respeitamos muito os animais. Ok. Não comemos carne as duas. Estou fudido. Vou perder este jogo, rapaz. Obrigada, ouvido. Vou perder este jogo. Ok, rapazes. Bola na vitória. Olá. É lua cheia. É lua cheia. É puta da lua. Bem, agora vamos passar para mais duas convidadas aqui da casa e vamos deixar que elas se apresentem. A Mariana vocês já conhecem, mas vamos começar aqui pela Jéssica. Eu sou a Jéssica, tenho 22 anos, sou de Barcelos e gosto muito de sair, de me divertir, ler e ouvir música. Que livros é que tu já leste? Orgulho e preconceito é o meu preferido. Sobre o quê? É sobre tipo um amor. Não é proibido, mas é de uma pessoa que vinha com boas posses e a mulher não. Mariana. Então, meu puto. Como é que é? É apresentar-te mais uma vez. Então, eu sou a Mariana, eu tenho 25 anos, bem marcada a vezes. Eu gosto muito do internet, gosto de tirar fotos, gosto de gravar vídeos, gosto muito de maquilhagem. Para contextualizar, existe uma pequena polémica que houve com a Mariana acerca de maquilhagem e etc. Não me vou alongar, vou deixar que seja a Mariana a falar, mas aposto que muitos de vocês sabem o que é que eu estou a dizer. Mariana, explica isso muito bem para as pessoas finalmente fecharem esse capítulo e avançarem com as suas vidas. É assim, eu não vou entrar por detalhes, acho que foi tudo mais do que visto. Só quero dizer que vou voltar melhor do que nunca, está tudo a ser trabalhadinho em off e a maquilhagem é mesmo a minha paixão. Eu confesso que posso ter sido irresponsável em algum momento da minha vida, nunca ao ponto que foi exposto e nunca ao ponto que foi dito. Prontos, long story short, a Mariana vai voltar com força na maquilhagem e vamos estar aqui para apoiar e vai correr tudo bem desta vez. O que é que vocês esperam retirar desta viagem? Novas amizades, boas conexões e é uma experiência incrível, acho eu. O que é que tu esperas tirar? Olha, boas amizades também, acho que é uma boa, assim, três semanas juntos, é claro que vamos criar ligações, mas acima de tudo espero conseguir crescer. Acho que quero levar um bocadinho o beijo para o nível profissional, porque estou aqui com pessoas que eu admiro, estás a ver, e que eu acho que cresceram bem e espero um dia poder chegar lá. Agora, para a próxima pessoa que está aqui a morar, faz parte da equipa de filmagens e de fotografia, mas estás mais focado na fotografia, é o Mendes. Mendes, apresenta-te aí. Olá pessoal, se calhar muita gente me conhece para esse dispenso de apresentações, se calhar. Verdade, mas os meus seguidores podem não te conhecer. Pois. O que é que tu esperas tirar aqui desta viagem? Um, divertir-me. Eu faço o que goste, sabes? Podia estar a receber zero aqui. Agora imagina, estou a receber, estou a fazer o que gosto e estou num sítio mesmo bonito, estás a ver? Mas é isso, olha. Obrigadão, Mendes. Sabes que é um prazer do caralho estar contigo. Sempre, sempre. Somos rigos. Mano, 100%. E é isso. E daqui a pouco, mais umas fotozinhas. Vamos lá. Vamos embora. Ok pessoal, agora vamos conhecer a equipa que está aqui a matar-nos a fome e a sede. Ok? Não está aqui toda a gente, mas vamos já começar por alguns membros da equipa. Vou-vos já mostrar aqui. Não está ninguém. Acho que eles fugiram porque estão fartos de nos aturar. Mendes, viste a nossa equipa de catering? Não, também está a lanchar, provavelmente. Eles não podem lanchar. Lanchar? São humanos também. São humanos? Acho que sim. Eu achava que eles eram máquinas com olhos em bico. Olhos em bico. Tchau, tchau. Até já. Estou a brincar pessoal, estou a brincar. Olha, já sei. Vamos chamar por eles. Ah não ia o mau. Ah não ia o mau. Foda-se. Eles não vêm, caralho. Eles não estão aqui, meu. Eles não estão aqui, caralho. Estou a estressar. Mendes, não há equipa de catering Mendes. Mas nós temos de lanchar. Mas eles não, caralho. Porquê? Estou a brincar. Isto é a vida de um tiktoker. Carolina, tiktoker profissional. E é isto. É fácil ser gaja, não é? É só apontar uma câmera. Caralho, fica puta de vista, não. Ok, está bem. Pronto. Então olha, vamos só apreciar aqui um bocadinho a vista. Três segundos, André. Três segundos disto. Foda-se, fodeste a vista, Mendes. Queres que eu te vá ao coa outra vez? Queres que eu te vá ao coa outra vez? Quem? Hã? Caralho. Ah! Olha, sabes o que é que tu dizes? Vamos conhecer aqui a primeira pessoa, a primeira membro da equipe aqui de catering. Sir, qual é o seu nome? Joy. Joy? Oh, é um bom nome, na verdade. Quanto anos trabalhas nesta casa? Três anos. Você gostou de tanto tempo ou acha que é difícil? Um pouco. Um pouco difícil. Você fez o pad thai para nós este almoço? Sim. Foi muito bom. Muito obrigada. Sim. Você tem um carro? Qual é a marca? Honda e Toyota. Oh, você tem dois carros? Sim. Oh, ele é um jogador. Muito obrigada. Joy? Thank you. Thank you. Temos aqui a primeira apresentação do nosso membro e pronto, e falta o resto, não é? E é verdade, já me ia esquecendo de um promenor muito bom desta casa. Não sei se sabem, mas eu gosto muito, muito de cinema e não é por acaso que nós temos a nossa casa, uma sala de cinema com camas, ar-condicionado, sistema de som. Moos dogs, isto sim é uma sala de cinema e tem tratamento acústico e tudo. Tipo, o som aqui é bem da bom. E pronto, e é isto. Acho que a casa a nível de divisões está apresentada. A casa está apresentada. As pessoas também. E agora é só guardar os vlogs. E damos por terminado este vlog, o primeiro vlog aqui na Tailândia. Espero que vocês subscrevam o canal e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo. Para relembrar, vou estar a dar 100€ a todos os vlogs que saírem a um comentário que esteja subscrito. Não há regras nenhumas para o comentário. Vejam o vídeo e comentem à vossa livre vontade. Aproveitem este conteúdo. Vai ser durante 3 semanas. Vamos estar aqui a fazer muita coisa. É bom que aproveitem cada segundo deste conteúdo. E fiquem vivos para o próximo. Seus Cães E fiquem vivos para o próximo. 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 Obrigado.